Fonte Viva, capítulo 11. Glorifiquemos. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Paulo Filipenses, capítulo 4, versículo 20. Quando o vaso se retirou da cerâmica, dizia sem palavras, Bendito seja o fogo que me proporcionou a solidez. Quando o arado se ausentou da forja, afirmava em silêncio, Bendito seja o malho que me deu forma. Quando a madeira aprimorada passou a brilhar no palácio, exclamava sem voz, Bendita seja a lâmina que me cortou cruelmente, preparando-me a beleza. Quando a seda luziu formosa no templo, asseverava no íntimo. Bendita seja a feia lagarta que me deu vida. Quando a flor se entreabriu, veludosa e sublime, agradeceu apressada. Bendita a terra escura que me encheu de perfume. Quando o enfermo recuperou a saúde, gritou feliz, Bendita seja a dor que me trouxe a lição do equilíbrio. Tudo é belo, tudo é grande, tudo é santo na casa de Deus. Agradeçamos a tempestade que renova, a luta que aperfeiçoa o sofrimento que ilumina. A alvorada é maravilha do céu que vem após a noite na terra. Que em todas as nossas dificuldades e sombras, seja nosso Pai glorificado para sempre. Bendita seja o que vem após a noite.